Música E aí galera, continuando nosso passeio, estamos no Parque Nacional de La Chute de Montmorency É a famosa cachoeira de Ville de Quebec, uma grande cachoeira, que por sinal é até maior que a Niagara Falls Que é uma cascadinha metetresse Já avisei que vai dar merda isso E aqui no Chute de Montmorency é o seguinte, você tem que pagar para estacionar e para entrar no parque E daí além disso, se você quiser pegar o teleférico, você tem que pagar também Daí tem uma filinha para pegar o teleférico, óbvio, porque com o Covid o número de pessoas está reduzido dentro do teleférico Mas uma vez que você pagou o acesso no parque, você pode criar coragem e subir toda essa escada aí e voltar E é bastante coisa Se você pretende vir a pé aqui, prepare aí pelo menos umas 3 horas de caminhada fácil Mas como a gente vai pegar o teleférico para subir, aí eu vou chegar lá em cima e vou decidir se eu vou descer de escada ou vou descer do teleférico Depois de uma espera de 40 minutos, chegamos aqui na entradinha A gente vai subir, a gente não sabe como é que está o movimento lá em cima para descer, mas deve estar cheio também Então vamos ver como é que vai ser, tá? Conforme for, hoje a gente não desce pela escadaria, vai descer de novo pelo teleférico Pode descer, só que sim Sim, só que daí é uma caminhada de uma hora descendo escada E como a gente já está meio cansadinho, vamos ver se vai rolar Fora que não dá tempo, a gente tem que voltar para Saguenay para pegar a Bela lá no canil Tem mais isso Mas vamos ver, vamos ver como é que vai estar lá em cima Isso é bem legal, dá para andar aqui embaixo e lá no pé da cachoeira Eu acho que eu passei mais curto Bem bonito mesmo Muito forte aí, mamãe Bem bonito Bem bonito Bem, vamos ver Imagine que... Quando nós estamos ouvidos, vamos ver Nós não temos, vamos ver Come, vamos ver Então, vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, bonitinho! Muito bonito, hein? Tem uma passarela ali embaixo, dá pra ir bem lá no pé da cachoeira, olha! Legal! Tem uma caminhadinha rapidinha também Olha lá o arco-íris no pé da cachoeira E chegamos! Fila pra descer pelo menos tá bem menor do que a fila pra subir Metade pelo menos Vai dar uma meia horinha de espera Aonde que é pra descer? Oi? Aqui ó, do outro lado ali Não, tem ele pra correr Não, é do outro lado ali, tem aquele corredorzinho Daí ele faz um riz de vaga lá dentro Ah, e essa aqui é o que é? Essa aqui é uma das filas pra descer também Que são duas filas separadas, tá vendo? Então, fila pra descer tá tranquilo Dá pra gente caminhar lá e depois voltar Se sobrar um tempo, dá pra ir lá embaixo no pé da cachoeira Vamos lá, aqui deve ter um restaurantezinho Aqui ó, Manoar Mansão Monte Morrenti Nome único de carro É? É Mas é legal, gostei Só a fila pra subir, né? Quarenta minutos pra pegar um minuto de monte Ficar em pé Ficar em pé, né? Sol, onde tá calor Mas o parque aqui é bonitinho, hein? O parque quer tomar água no chafariz, hein, Juli? Bom, depois que você sai do teleférico lá embaixo Se você quiser, você pode vir de carro aqui ó Você estaciona aqui em cima, mas eu acho que é bem disputado Aí você tem aqui a indicação à direita pra ir na ponte, né? Tem as instruções e tem até um mapinha aqui de... Dos percursos que dá pra fazer Então galera, essa aqui é a entrada da passarela, né? Fica bem em cima da... Da cachoeira Monte Morrenti É a ponte suspensa É a ponte suspensa Deve ser um lugar bonito pra vir no inverno, né? Vamos ver Não tem, então vê Vamos se manter próximo Vamos até o outro lado e voltamos Pode ser? Então vamos lá Vamos ver qual que é Ó, bonito, hein? Lá é onde a galera tem que subir a pé Também deve ser bem bonito, tem lá o cabo de tirolesa, né? Legal Legal Tá bom Ó lá, ó, tava lá embaixo Na fila Ah, um arco-íris Olha o arco-íris Dois, hein? Dois arco-íris Tá aí Gostou? Gostei 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 Bonito Vamos tirar umas fotos e a gente já filma do outro lado ali Agora a gente já vai voltando Fui bem legal o passeio Foi bem legal o passeio, cansativo hoje o dia, mas valeu a pena Olha aí, ó O lugar é bonito Bastante gente hoje Mas faz parte, é um domingo, férias, calor É realmente é cheio É realmente é cheio É isso aí galera Nos despedimos de vocês Dessa visão aqui embaixo da cachoeira Maravilhosa Eu não vou chegar mais perto porque Aqui é uma área que está em obras Vocês estão vendo aqui no meu dedo O pessoal deslocou o portão e estava indo lá no pé da cachoeira Daí um funcionário teve que ir lá chamar atenção Existem certas regras de segurança e aproximação, né? Lá do lado esquerdo entrar aquela galera está tranquilo Mas aqui você não pode chegar muito perto Bem bonito o parque Eu recomendo a vocês A Juju e a Cris não fizeram porque elas estão bem cansadas A gente teve um fim de semana bem agitado Mas valeu cada segundo, tá? Foi muito legal Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar E voltaremos com mais aventuras em breve Até mais! Tchau! 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 Tchau!